Olá, boa tarde. A taxa de adolescentes entre 16 e 18 anos que tiraram o título de eleitor teve redução de 30% em relação à última eleição presidencial. Por isso, em Lages, uma campanha está mostrando aos jovens a importância do voto. Neste colégio, cerca de 70% dos alunos entre 16 e 18 anos não tiraram o título de eleitor. E o motivo? Com a correria do dia a dia, a gente sempre deixa tudo para a última hora e acabou não dando tempo. Depois dos 18 vai ser obrigatório, vou ter que sempre votar, daí agora não fui atrás. E é esse desinteresse que chamou a atenção de alguns advogados de Lages, que decidiram lançar uma campanha intitulada OAB Vai às Escolas. O objetivo aqui é fazer com que esses alunos entendam a importância de participar do processo político. Infelizmente, se a população adulta está indiferente com o resultado das eleições, reflete na população jovem. O que é bonito de se ver é que o jovem, ao final das palestras, aqueles que entendem a mensagem passada, desperta-se um novo interesse e uma vontade de participar do processo democrático. Aqui os jovens puderam conhecer a história do voto, como funcionam as leis e a importância da atuação dos deputados regionais para a execução de obras e melhorias. Até agora, cerca de 1.500 alunos de 16 a 18 anos puderam assistir a palestra em seis escolas da cidade. Tem gente que já entendeu o recado. O voto é uma democracia que a gente pode decidir o futuro. Como todos nós somos jovens, nós podemos pensar e nós podemos escolher as pessoas certas para colocar no comando do nosso país. Em todo o país, pouco mais de 1 milhão e 600 mil jovens entre 16 e 18 anos vão votar este ano. O número representa uma queda de 30% em relação à última eleição presidencial em 2010.